Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião aqui para o nosso WhatsApp, anote aí o número, nosso WhatsApp é o 991637905 e também temos o nosso telefone fixo aqui da TV Câmara 32147766 para você ligar aqui para a gente, passar sua sugestão, quiser ver alguma entrevista aqui, ajuda a gente a fazer esse programa e a gente está ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e também no YouTube e também, lógico, pelo nosso site aqui da Câmara Municipal, www.riopreto.sp.leg.br. Bom, vamos rapidinho aí as atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto e que hoje foram feitas por meio de nota, né? Lembrando que as quartas-feiras a Secretaria de Saúde não faz mais aquela tradicional live com algum representante da saúde. Bom, de qualquer maneira, até hoje, quarta-feira, 12 de agosto, foram confirmados 12.458 casos positivos da Covid-19 em Rio Preto. Ontem eram 12.157, tivemos, portanto, 301 casos confirmados nas últimas 24 horas. E até o momento, infelizmente, temos aí 311 mortes confirmadas, 11 só de ontem para hoje, né? 11 mortes aí em 24 horas. Tá? Então, essas são as informações passadas aí, só para registrar, porque na segunda-feira, a gente falou, no pessoal do hospital de base, a lotação lá estava em torno de 87%. Hoje, essa lotação já passa dos 95% dos 117 leitos, apenas dois desocupados, são 115 leitos ocupados no hospital de base. Falando em hospital de base, o diretor executivo do HB, o doutor Jorge Fares, né? Diretor executivo da Funfarm, a fundação que administrou o HB, divulgou um vídeo com o relato do drama que ele enfrentou na batalha contra a Covid. O doutor Fares chegou a ficar 41 dias na UTI, uma parte desses dias entubado. Ele chegou até alta ali no meio do caminho, mas precisou ser internado de novo e ficou numa situação delicada, como ele mesmo diz no vídeo que a gente vai ver aqui na sequência. Ele achou que ia morrer e esse vídeo emocionante aí viralizou nas redes sociais e a gente vai exibir aqui, ele é um pouquinho longo, mas vale a pena, cinco minutinhos aí com o testemunho de quem ficou 41 dias numa UTI se recuperando da Covid. Vamos conferir o vídeo aí. Olá, pessoal. Meu nome é Jorge Fares, sou o diretor da fundação, responsável pelos escolar e base, sou da criança, as outras unidades. E para quem se lembra, eu vinha fazendo vários vídeos até o início de junho sobre o nosso planejamento que havia na região, visando o preparo para receber o crescimento da Covid, que estava previsto para junho, julho, agosto, né? Sabia-se que ia aumentar. Então, nós fizemos uma adequação, preparamos quase 400 leitinhos para base, as outras unidades da região também se preparando, município. Ali é um trabalho conjunto, mas sempre alertando a importância da população, das ações preventivas, que estava muito acima do nosso trabalho. Se no contato com a população, a doença podia explodir. Isso aconteceu no início de junho, como eu disse, até que, no meados de junho, fui cometido pela doença. E aí começa a falta de ar, começa um guardo grave, vou para o UTI, dia 20. Já permaneci até agora, dia 31 de julho. Portanto, foram 41 dias de UTI. Um grande sofrimento, sem dúvida, principalmente para quem é médico, para quem sabe o que poderia acontecer, onde, claramente, além da gravidade do quadro, a morte estava próxima e tive várias complicações da doença. Foi um quadro muito grave, mas graças a Deus, graças a estrutura do hospital, a dedicação dos profissionais, eu saí, como tem saído uma enormidade de pacientes. Hoje o Hospital de Bairro está com 130 leitos de UTI, funcionando com 90 e pouco de ocupação, com uma grande dedicação das pessoas, um grande envolvimento. Não é isso? E eu quero, em primeiro lugar, fazer um agradecimento a essa comunidade médica que tem tratado lá. Seja os 130 e pouco leitos de UTI, seja os 250 de enfermaria, são todos profissionais muito dedicados, colocando sua vida em risco. E eu quero cumprimentar a todos os profissionais, seja do Hospital de Base, essa grande comunidade. Muito obrigado, é motivo de muito orgulho para vocês. Eu vi que o tratamento não era para o Jorge Faro, era para todos os pacientes que estavam ali. Eu tive a oportunidade de ver visitas de madrugada, a atuação de madrugada com pacientes graves, toda a dedicação de todo mundo e os pacientes têm saído um percentual azonado, com uma mortalidade baixa. Então, parabéns a toda essa comunidade da nossa instituição e outras instituições que têm se dedicado também ao tratamento da Covid. Então, esse é um dato que eu quero chamar a atenção para vocês. A gravidade disso, o que se passa, não é isso? Ou seja, desde a falta de ar, o sofrimento da pessoa ali isolada na UTI, sem família, sem distante de tudo, não é isso? O que passa na cabeça, as alucinações. Então, é esse o meu chamado para vocês. É uma coisa muito grave. Além do risco da morte, não é isso? O sofrimento de estar na UTI num quadro desse. A perda de peso é extremamente significativa. A pessoa se consome, não consegue fazer nada. A canseira progressiva, a intubação, extubação, volta a intubar, os medicamentos cada vez piores. Então, é isso que é importante, eu acho, tentar transmitir para a população que a doença é muito grave. É uma doença extremamente traiçoeira. que eu acho que precisa estar mais ciente para a atuação preventiva. Eu quero agora fazer um agradecimento muito pessoal a todas as pessoas que me mantiveram vindo aqui. Foi uma energia que veio em muita gente. orações, uma corrente de orações, rezas, de pessoas que eu conheço, amigos, funcionários do hospital, parentes de funcionários, médicos, alunos, ex-alunos, pacientes, ex-pacientes meus, gente que não conheço, é uma comunidade de modo geral, não é isso? Vindo muita gente orando por mim, eu sei que eu vim nas redes sociais e eu sou muito grato a isso. Isso foi muito importante, porque normalmente, críticas, essa energia é muito importante. Então, eu quero passar minha eterna gratidão a essas pessoas, não é? Deus me vem do outro que eu disse. E para finalizar, eu só quero pedir às pessoas mais cuidado, façam-se uma parte cada vez, façam a sua parte. É fundamental isso, tá certo? Hoje, o Brasil tem 102 mil mortos. Analisem só o que significa isso, gente. Se eu tivesse morrido, eu era só mais um. Grande coisa. Não é isso? Só diz o que isso significa. É uma destruturação familiar. Então, nós temos 102 mil destruturações familiares. Não é isso? Pessoas que estão morrendo aí. As pessoas colocam na estatística, ah, morreu mais mil. Não é mil, é mil família, é mil pessoas, é mil gente, pessoas, sonhos, toda uma estrutura. Tá certo? Isso é muito, é muito. Nada na história do país matou tanto. Não teve guerra, não teve epidemia, não teve nada, sem nada de natureza. Nada, 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 nem metade disso. Tá certo? Então, vamos ser mais atentos. Cabe à nossa sociedade, aos jovens entenderem que isso. Eles podem até não morrer, mas eles vão transmitir, certo? Essas pessoas vão levar doença, não é por eles. Tenha compaixão no outro, você está levando ele mais velho, de outro que tem algum problema. Ou mesmo para ser sadia. Então, vamos ser mais atentos, vamos atuar mais. Fazer a nossa parte de um ser humano. Você vai respeitar mais. Muito obrigado. Obrigado. Tá, então, gente, depoimento bastante emocionante mesmo do doutor Fares. Que bom que ele se recuperou, que bom cada um que se recupera. A gente tem que comemorar, porque, como ele disse, a doença é traiçoeira, não é brincadeira. E ainda não sabe, porque aqui em alguns ela ataca com tanta força e outras pessoas simplesmente têm uma gripezinha mesmo. Enfim, é aí o mistério do vírus. E olha só, falando em vírus, outra personalidade aí confirmou hoje que está com o vírus. O governador de São Paulo, João Dória, testou positivo para coronavírus. E a notícia foi dada agora à tarde pelo vice-governador, o Rio Pretense, Rodrigo Garcia, durante aquela coletiva que é realizada ali na hora do almoço. O Dória, segundo o Rodrigo, está sintomático e atendendo o protocolo de segurança, ele já cumpre o isolamento de casa. Ele diz que não vai pedir licença, vai despachar aí por Zoom, por Skype, por telefone. E todos os outros representantes do governo informaram que, como medida de segurança, o Dória se submete regularmente a esses testes. E essa foi a sexta vez que ele submeteu ao teste e, pela primeira vez, testou positivo. E todos os membros da equipe de governo que estiveram nos últimos dias por mais de 15 minutos e próximo ao governador, foram orientados a fazer a quarentena preventiva também e também a testagem. Já estão em isolamento, por exemplo, a secretária de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen, que tem sido aí uma das portas-vozes do governo, e o secretário de habitação, Flávio Armari. Então, recuperação ao Dória também, tá aí o registro. Passar um pano rápido aqui em todo o mundo, já são 20 milhões de infectados, 741 mil mortes. Estados Unidos lidera 5 milhões e 100 mil contaminados e é também o maior número de mortes, 164 mil e 500 vítimas. E no Brasil, batemos a marca aí dos 3 milhões de infectados, 3 milhões 112, com, infelizmente, mais de 103 mil mortes. Como disse o doutor Fares, nada, nunca matou tanto no Brasil. Isso é em tempos modernos, né? Não vamos falar de guerra de Paraguai, etc. Mas na história recente aí do país, 103 mil mortes é muita coisa. E fica aí o registro, então. Bom, mudando de assunto, porque como a gente tem falado, esse ano nós temos eleições para prefeito e vereadores, e apesar da pandemia, né? E sobre isso, para saber como é que estão os preparativos aí da Justiça Eleitoral, vamos bater um papo, vamos conversar agora com o juiz eleitoral de Rio Preto, doutor Paulo Marcos Vieira. Doutor Paulo está aqui no Skype comigo, agradeço demais aí o tempo dispensado pelo doutor Paulo. Doutor, obrigado, viu? E vamos lá, como é que a Justiça Eleitoral de Rio Preto se prepara para as eleições? Lembrando que é novembro, né, doutor? Por causa da pandemia. Exatamente. Boa tarde, boa tarde a todos que estamos assistindo. Eu até que agradeço ao convite, porque é muito importante, nesse momento, né, mais momento de pandemia, é, conforme disse aí um professor, um mestre, é, alguém que está envolvido, é, no tratamento e se vê acometido da doença. É, a Justiça Eleitoral, ela está preocupada. É, está preocupada, mas ela está dirigente. Ela está tomando todas as providências. É, o primeiro momento que já posso já adiantar, Alexandre, é que a grande mudança que já houve é na convocação dos mesários. Sempre foi feito por AR, pelo Correio. E, dessa vez, em razão da pandemia, nós estamos fazendo essa convocação dos mesários através do... Sempre foi feito pelo EMEI. E, se não vier EMEI e Cavaçada, nós vamos fazer por WhatsApp. Então, aquele que é mesário, que trabalha conosco, ou colabora conosco, é, pode receber. Ou seja, vai receber esse e-mail, o WhatsApp, ele não deve se surpreender. Não é... Não é golpe, né, doutor? É, não, não é golpe. É, realmente é a convocação da Justiça Eleitoral. Mas está tudo correndo, estamos no calendário. O calendário já está começando agora. Igual, dia 11, já foi uma primeira data à base. Se você, eu já tenho certeza que você não é candidato a nenhum cargo, nem a vereadora, nem a prefeita. Porque, se fosse, você não poderia estar apresentando o programa. Porque aquele que trabalha com a mídia, com televisão, em rádio, dia 11 foi a data à base. Ele teria que se afastar do programa e não poderia mais fazer a apresentação para poder ser candidato. Estão aqui à disposição para esclarecer, para tirar dúvidas e, mais ainda, para ajudar que o eleitor, o cidadão de Rio Preto, possa ficar com tranquilidade com a eleição no primeiro turno, que vai ser agora 15 de novembro. Vamos falar um pouquinho das convenções, que acho que, além da campanha em si, acho que é o principal momento ali, é o momento da escolha, de referendar os nomes aí. E parece que vai abrir a possibilidade para que as convenções sejam virtuais, do jeito que a gente está fazendo aqui. É isso, doutor? Como é que vai funcionar essa questão aí? Sim, é possível fazer essa convenção virtual, o TSE abriu essa possibilidade e, com isso, mas a data já vai iniciar agora, dia 31 de agosto, que se abre essa possibilidade, que se inicia esse prazo para fazer as convenções dos partidos, escolher tanto os candidatos para o prefeito, como escolher os candidatos a vereador. Vai até 16 de setembro e, quando também se inicia a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral no rádio, na televisão e também pela internet. E eu já devo alertar, aqueles que pretendem ser candidatos não devem fazer propaganda antes, porque a pré-candidatura pode acarretar em punição e pode levar, inclusive, depois, se ele realmente querer se efetivar como candidato, a ser impugnada essa candidatura dele. Inclusive, doutor, até aproveitando esse gancho do senhor, eu queria que o senhor deixasse um alerta aí para o pessoal que gosta de abusar do verbo nas redes sociais, aí no Facebook, ofender a honra dos outros, a propaganda antecipada, como o senhor falou, porque parece que a gente até teve um candidato aí, ou um pré-candidato, né, que também, acho que avançou o sinal aí, foi multado e o inquérito seguiu para a Polícia Federal. Se eu não me engano, foi uma sentença do senhor, né? Exatamente, porque aqui nós, aqui em Rio Preto, existe, nós dividimos em três zonas eleitorais, tem mais uma, mas só que são dos municípios, dos mais retórios de Rio Preto. Então, as nossas zonas eleitorais, uma é dividida, é a zona mãe, faz os registros de candidatura, depois falando de informação, outra, a zona que faz a recolha e a prestação de conto, e a minha zona eleitoral, que é a 2007, que é aquela, inclusive, que é da Zona Norte, que tem mais número de eleitores, ela é responsável pela propaganda eleitoral. Ou seja, cabe a ela fiscalizar a propaganda eleitoral. E quem se acha prejudicado com a propaganda de outro candidato, ou pré-candidato que está fazendo propaganda abusiva, que tinha pré-candidato, ainda não está legalizada a candidatura, não pode fazer candidatura, ele pode representar e vai representar lá na zona eleitoral do qual sou o juiz eleitoral. E isso que ocorreu, e infelizmente, essa pessoa, ele realmente, em determinado vídeo, ele se apresentou como candidato. Isso não poderia. E também, no meu entendimento, ele abusou, certo? As críticas, há o direito de expressão, há o direito de... Eu até faço essa consideração na sentença, que talvez se quantificasse só nas críticas, hoje o homem público, ele está sujeito à crítica. Então, poderia, mas não poderia é fazer a pré-candidato. Se apresentar, ó, eu sou pré-candidato, eu sou do partido tal, isso não é possível. Porque isso é pré-propaganda eleitoral que a lei combate. Por quê? O princípio maior da justiça eleitoral, da lei eleitoral, é isso, é dar igualdade de chances para todos. Então, ninguém pode sair na frente. E quem faz a pré-propaganda eleitoral, ele quer já sair na frente. Sem dúvida. Doutor, ainda sobre a questão de redes sociais, queria até convidar o senhor para uma reflexão, que a gente tem visto, principalmente, questão envolvendo o Supremo lá, aquele inquérito das fake news, o pessoal que é alvo do inquérito reclama que estão sendo alvo de censura. Aí, toda hora, a gente tem que vir e explicar que existe uma diferença clara entre liberdade de expressão e cometer crimes em nome dessa liberdade de expressão. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso. O limite aí da crítica, da crítica dura, inclusive, mais do crime de injúria, calúnia, difamação, etc. Bom, eu acho que só quem não quer ter uma análise com critério que não verifique o que é liberdade de expressão e o que é crime. A liberdade de expressão é aquela onde nós expressamos uma intenção de fazer uma crítica, de expressar a nossa intenção de manifestar o que nós sentimos a respeito de um determinado governante, até sobre um comportamento, uma sentença que um juiz dá, do administrador, de uma pessoa da mídia. Só que ele tem um limite. Aquele limite é a partir do momento que você investe contra a pessoa desse outro cidadão. E eu não posso imaginar que alguém que vá na porta da moradia dessa outra pessoa que exerce um cargo público, começa a bater bumbo, desafiar ele para descer, dizer que vai pegar ele, vai pegar a família dele, vai jogar uma bomba na casa dele, vai bater nele. Vai estuprar a filha, né? Estuprar a filha. Estuprar, estuprar a filha, que isso é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Nós verificamos um outro que já foi preso, já foi condenado, já... Ele falar certas barbaridades sobre o ministro lá. Colocar apelidos, comportamento, de cunho sexual, isso não é liberdade de expressão. Hoje até eu ouvi um artigo de uma pessoa muito curta na cidade, num jornal, onde ele falou que hoje iniciou uma guerra. A verdade se excluiu. O que vale é você amassar a honra da pessoa. E não é isso que nós temos. Nós chegamos a um ponto hoje que é um conflito familiar, as pessoas não respeitam a opinião do outro. Então, a liberdade de expressão ainda está liberando. Todo mundo tem liberdade de expressão, de crítica. Como eu disse, talvez, se esse determinado, a pessoa, cidadão, ele ficasse na crítica, que era crítica ao prefeito atual, que é fato evidente, é fato notório, que também é pré-candidato à reeleição. Se ele ficasse na crítica, talvez não aconteceria nada contra ele. Mas, além de ficar numa crítica mais ácida, ainda ele se apresentou como pré-candidato, que é o que a lei impede. Então, quem fica na crítica ao prefeito, ao vereador, ao juiz, mesmo que seja até um pouco ácida, mas que fica no caminho do debate, não há porquê ele ser punido. Mas, quando invade aquela lisura, aquela agressividade pessoal, falar que vai contra ele, vai ferir ele fisicamente, como você vem dizendo, vai estuprar a pessoa, a filha dele. Como que se pode defender isso como sendo uma liberdade de expressão? Isso é uma ameaça. Isso não há como se defender como liberdade de expressão. Sem dúvida. É má-fé ou ignorância, apesar que eu acho que é mais a primeira coisa do que a segunda. Doutor, estou recebendo uma mensagem aqui, voltar a falar um pouquinho de eleições, daqui a pouco a gente fala mais de redes sociais. A eleitora perguntando a questão da biometria. Rio Preto já não ia ser obrigatório para essa eleição, mas quem fez poderia ali se identificar pela biometria. Como é que vai ficar, doutor? É, quem fez vai ter mais facilidade para votar pelo sistema de biometria. Inclusive, eu vou até adiantar uma questão. Esse ano não vai haver mesas receptoras de justificativa nos locais de votação. Isso já está definido. Como vai ser feita essa justificativa, ainda o TSE está deliberando. Mas já é certo que não vai ter mesas de justificativa. Quem vai ter facilidade vai ser aqueles que têm o e-título. Então, eu até consito todos os eleitores que estão nos assistindo que procurem providenciar ter aquele e-título, que é aquele título digital. E pode ter tanto aquele que já providenciou ter o título digital, como aqueles que não. Aqueles que têm o título digital é muito mais fácil, porque quem já providenciou o título pela biometria, ele já vem com a foto. Então, tendo ele, ele não precisa nem levar outro documento para votar. Quem não, aí tem que levar um outro documento. E, segundo consta, no estudo que está se fazendo com a justificativa, quem tem esse e-título, ele vai poder fazer essa justificativa também de forma virtual. Vai ser muito mais fácil. Mas já é garantido que não vai ter mesas receptivas para justificativa nos locais de votação. Nessa próxima eleição. Está certo. Doutor, a questão ali da higiene, como que vai ser a questão, vai limpar a urna a cada eleitor que for lá digitar? Como que... Não sei, mas que eu estava lendo que a urna parece que não pode ficar passando álcool também toda hora, né? Exato, mas o TSE, o TRI, está tendo uma grande preocupação com isso. Com a segurança dos colaboradores, que vão ser os mesmos, e com os eleitores. Estão procurando auxílio dos técnicos na saúde pública, para que todos eles tenham total segurança. Isso vai estar se estudando em várias maneiras, sabe? Inclusive maneiras de já se pensar em fazer o horário mais estendido na eleição, ou é um horário assim que vote, que tenha mais idade em determinado período. Ainda não é definitivo isso. Mas estamos tentando de toda maneira para dar maior segurança. Inclusive isso, Alexandre, eu já te adianto também, que nós temos tido dificuldade com os mesários, porque os mesários estão com medo, com medo de trabalhar. Até o eleitor já com medo de votar no dia da eleição. E isso nós reconhecemos, que isso caracteriza, é justo esse medo. E eu posso garantir a ele que nós vamos tentar garantir o máximo possível a segurança, mas que não ocorra essa contaminação. Mas nós estamos tendo essa dificuldade com o mesário. É, inclusive eu estou recebendo aqui, doutor, acho que uma pergunta, acho que provavelmente de alguém que está acostumado a ser mesário, está perguntando se a justiça vai disponibilizar EPI, álcool em gel, máscara, aquele shield, face shield, lá o escudo. Como é que a justiça está se preparando para proteger esse pessoal que vai trabalhar? Se o pessoal que vai trabalhar, vai ser providenciado todo esse material necessário para que ele tenha total segurança para não ter essa contaminação. E houve até um problema, meu Alexandre, com a diminuição, que hoje tudo envolve também a questão econômica. Houve redução de urnas, e com a redução da urna, houve necessário reduzir sessões. Então, enquadrar sessões em outras. E com isso, pode aumentar o número de eleitores por sessões. Então, vai haver também a necessidade de nós convocar mais pessoas para apoio logístico. Para quê? Para poder auxiliar os eleitores dentro dos locais de votação. Então, vai haver mais necessidade de convocar pessoas para nos auxiliar. Então, eu gostaria de contar com essa colaboração dessas pessoas. Nós sabemos até que o servidor público sempre é o que mais nós contamos com eles. Inclusive, o servidor municipal. Que alguns deles estão tendo uma certa resistência, porque parece que eles têm algum problema de ordem de desconto na questão de alimentação, de uma reba de alimentos que tem. Nós vamos conversar agora com o prefeito municipal, com o assessor jurídico dele, e verificar de uma forma dele incentivar esse servidor municipal, porque esse servidor municipal, ele é de suma importância para nós. Porque aquele que trabalha na iniciativa privada, nós bem sabemos que ele tem as dificuldades, inclusive econômicas, muito maiores que o servidor municipal, o servidor público. E se nós não contarmos também com o servidor municipal, o servidor público estadual, aí fica muito mais difícil nós contarmos com ele. Porque essa eleição é a eleição que toca direto a nós aqui do município, que são eleitos os vereadores, que são aqueles que estão diariamente conosco, com o cidadão, e o prefeito, que é o gestor, é a autoridade máxima da nossa cidade, é o gestor do município que é onde o cidadão mora. Mas a segurança, o tribunal, tanto o Regional Eleitoral como o TC, está se preocupando no máximo para dar segurança para o eleitor e para quem que vai colaborar com o nosso. Sem dúvida. A doutora tocou num ponto importante, que realmente na lei complementar, sim, com as alterações que tiveram, o servidor que faltar mesmo, justificadamente, ele perde o direito ao 100% do vale alimentação. Isso foi até bastante discutido aí quando foi votado, mas acabou aprovado. Então, o doutor aí falando que vai conversar com o município para tentar contornar essa situação. Doutor, é questão... O senhor falou que diminuiu as sessões de Rio Preto? Por quê, doutor? Em alguns lugares diminuíram por causa de falta de urnas. Houve falta de urnas? É aquela questão econômica. Não houve possibilidade de compra de novas urnas? Então, com isso, houve necessidade de agregar eleitores a outras sessões. E, com isso, vai aumentar eleitores em algumas sessões. Então, pode criar mais dificuldade isso. Então, vai ser necessário que esses colaboradores que nós vamos contar que são esses apoios logísticos para poder orientar o eleitor. Já que o eleitor tem um título em determinada sessão, pode ser que ele está em outra. Agora, aquele que tem o e-título, ele já vai partir com essa facilidade. Porque no e-título, automaticamente, já vai dar a sessão que ele está. Então, é mais uma vantagem para ele. Doutor, muito tem se falado de estender um pouco o período ali no domingo de votação para evitar aglomeração. Há a possibilidade de abrir o sábado também para a votação. Isso chegou a ser falado lá atrás, depois não se falou mais para diminuir ali o fluxo, a concentração de pessoas? Parece que isso, ao que me consta, foi descartado. Ficaria muito difícil uma eleição ficar dois dias nisso. É muito difícil que, inclusive, a própria apuração, hoje o tribunal não permite mais, ele bloqueou a apuração ficar para o outro dia. Hoje se faz a eleição e no mesmo dia apura. Para não dar margem a questionamento de fraude, de guarda, de urna, mesmo sendo uma urna eletrônica, então não parece que isso foi descartado, não se comenta mais nada sobre isso. Ah, sim, essa possibilidade de aumentar o horário, até as 20 horas. Ah, essa possibilidade ainda está em discussão, sim. Muito bom, doutor. Doutor, um assunto, até quando eu conversei dias atrás com o delegado da Polícia Federal aqui, a gente estava falando sobre compra de voto, fiscalização, ele ressaltou bastante, não quem compra voto, que esse a polícia está sempre em cima, mas ele alertou bastante quem vende o seu voto. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Ele também incide no crime. Tanto quem compra, que é um crime de dupla mão. Quem compra e quem se vende, os dois estão praticando o crime. Corrupção passiva e ativa, né, doutor? Exatamente. E eu acho que ele tem uma arma tão poderosa na mão como um cidadão, né, ele vendeu o voto dele, parece que ele está vendendo quase a honra dele, sabe? Outra coisa, quem vota, quem vende o voto, amanhã depois cria algum problema, ele mora num bairro, ele vendeu o voto para um vereador, ele precisa de um problema para ser solucionado no bairro dele, ele não tem como ir nesse vereador pedir para o vereador, porque nós sabemos que o vereador é o primeiro porta-voz do nosso pedido, porque ele vendeu o voto dele. Então, é muito mais interessante você ter um vereador que você votou por acreditar na plataforma dele, e que você possa depois, amanhã, cobrar dele um trabalho bem feito lá na Câmara Municipal. Ele ser o porta-voz perante o Executivo. Eu acho profundamente falta de cidadania, falta de honradez, a pessoa usar essa arma tão forte que ele tem, o cidadão, que é o voto, dessa forma de vender o voto dele. Não me parece ser o menor forma. E eu até sou um juiz eleitoral que seja favorável ao voto não obrigatório, sabe? Talvez nós vamos trabalhar para que vote aquele que realmente tenha vontade de ir lá e votar, e votar de forma bem pensada, bem refletida. Mas é obrigatório. Vamos votar e vamos votar com a consciência. Escolher os bons candidatos, que sempre tem bons candidatos, tem gente que ainda tem a cara na cabeça de que não existe político bom. Tem bons políticos e nós temos que escolher, pensar, ver que a gente está aí, vai sair agora vários candidatos, eu estou verificando que vão sair vários candidatos a prefeito, vários candidatos a vereadores. Então, nós temos que escolher o melhor. Escolha. Acreditando que ele vai fazer um trabalho bom para o município de São José de Rio Preto, no caso. Doutor, a Justiça trabalha com uma projeção de abstinência. Na última eleição, 2016, a gente já teve uma abstinência recorde aqui, se eu não me engano, superior a 30%. Trabalha com alguma perspectiva para essa eleição? Deve ser... Deve ser... Deve explodir aí a abstinência, né? É, é, é. Nessa próxima eleição, ainda tem esse fator pandemia. Essa questão aí que pode trazer um risco ainda maior, né? Mas, por outro lado, também, é uma eleição que mais chama atenção, que diz direto, né? A nós. Todos nós temos, assim, uma vontade maior de escolher o vereador, escolher o prefeito, a nossa cidade. Então, eu acredito que caia, sabe? Caia muito a... Ou vai ficar mais naqueles patamares percentuais anteriores, que sempre foi normal. Sempre foi normal. Eu acredito nisso. Tá certo. Tá aí a aposta do doutor. Doutor, é o senhor responsável pela propaganda, como o senhor diz. Vamos só relembrar, quando começa mesmo a propaganda eleitoral? Quando que é só depois do registro da candidatura? Lá para a setembro. É a partir de 16 de setembro, né? Que é o caso que se finda para fazer as convenções. Aí, começa a iniciar essa propaganda eleitoral. E que vai ser feito pela televisão, pelo jornal, pelo rádio, e também pela internet. Que essa vai ser a grande preocupação. Porque nós sabemos que a internet, a mídia, é um campo mais fácil de se tentar burlar. Mas aquele que está pensando em fazer e burlar, ele pode ter certeza que a justiça eleitoral está preparada e tem instrumento para combater. O que seria proibido na internet, doutor? O senhor falou aí, é mais fácil de burlar. Burlar qual regra? Principalmente, é fazer aquilo que nós sabemos que já existiu na outra eleição passada, a fake news. Fazer a fake news criar para prejudicar o adversário ou para se valorizar, criar algum fator que possa, para ele, melhorar e para prejudicar o adversário. Então, isso é muito, isso vai ser criado muito, a justiça eleitoral vai tentar criar muito. E nós estamos preparados através de tecnologia para nós verificarmos da onde saiu isso, quem criou isso e combater isso. Ele pode, você já disse que entrevistou o delegado da Polícia Federal, essas pessoas que mexem com isso podem ter a surpresa de ver as portas da casa dele e a Polícia Federal que tem que criar esse tipo de propaganda. Acordar com a Polícia Federal lá para dar bom dia, né, doutor? Doutor, e a questão do WhatsApp? A gente sabe que a maior rede de fake news que existe aí é o WhatsApp. O problema é que diferente de outras redes, Facebook aí, ele é privado, né, de privado para privado. Como, enfim, como fiscalizar isso? Mas há também possibilidade disso. A tecnologia hoje, o TSE, o TRE, ele tem tecnologia para saber de onde foi para onde vai, tá? Quando se sabe, quando faz a denúncia, a gente tem que saber o seguinte, quando faz contra alguém, esse outro alguém, adversário, ele vai tentar levantar dados e vai trazer na hora da denúncia alguns dados, que é o ID, identificação, e com isso, tanto é que se faz necessário, os partidos todos vão saber que na hora de fazer a denúncia ele tem que fazer certos elementos técnicos e tecnológicos para nós podermos ir em frente na investigação. Então, não vai ficar assim de fazer poetizar, fazer questionamentos contra outra pessoa, levantar falso, atingir a honra e ficar por isso mesmo. Eu aconselho para as pessoas não fazerem esse tipo de propaganda irregular, ilegal e atingir a honra em fake news que foi, que propagou muito na eleição passada e aqui no município, e no município é mais fácil nós combatermos, vai ser muito mais fácil, pode ter certeza disso. Muito bom, doutor, Paulo Marcos Vieira, juiz eleitoral de Rio Preto, um dos juízes eleitorais e responsável pela propaganda, como ele disse aí, questão da fake news, etc. Doutor, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse o recado aí para o eleitorado e para os candidatos também, um recado aí de boa eleição e os alertas de sempre que o senhor faz. Bom, inicialmente, aos candidatos. Os candidatos eu quero que eles não façam a pré-propaganda eleitoral. Aguarde a propaganda eleitoral só vai iniciar depois de terminada as convenções, ou seja, 16 de setembro, porque senão, com essa ansiedade de ele fazer a propaganda extemporânea, ele corre o risco de ser impugnado, corre o risco de já ser processado, tomar multa e acabar não sendo realizado talvez o sonho dele de sair legitimamente candidato ao pleito eleitoral. tenha a tranquilidade e sair e esperar guardar o tempo oportuno para fazer a propaganda e depois sair candidato regularmente e na propaganda eleitoral agir com dignidade, com serenidade, fazer uma propaganda limpa, sabe? Para poder, porque o município eu acho que todos vão aceitar aquele que faz a propaganda limpa. Ninguém vai querer ter um vereador, um prefeito, que não tenha uma honradez. Por quê? Porque nós não vamos escolher um dirigente nosso, um legislador nosso que haja de forma ilegítima, ilegal. E o eleitor? O eleitor, a primeira questão é, ele pode, dentro daquele limite possível, que o tribunal eleitoral, ele está fazendo, se preparando de toda forma para dar o máximo de segurança possível para o eleitor no dia da eleição não ter nenhum problema, nenhum risco, o mínimo de risco possível de ser contaminado. O eleitor, aquele que vai colaborar conosco, que vai colaborar conosco, então ele vai ter toda a proteção instrumental necessária para não ser contaminado. o eleitor saber que é muito bom ele ter esse e-título, que vai facilitar muito a vida dele, inclusive na questão dele poder fazer a justificativa, então é muito importante para ele. Aquele que receber a comunicação agora por WhatsApp, por e-mail, está valendo, é levada o nosso tribunal, nós agora, nós estamos fazendo a convocação por isso mesmo. E colabora conosco, se o eleitor, o cidadão que tem sido colaborador conosco, continua colaborando conosco, que mais um momento desse de pandemia, nós precisamos da colaboração de todos, precisamos muito mesmo. E faço uma eleição onde todos nós, cidadão aqui em Rio Preto, podemos escolher o melhor os candidatos, fazer uma eleição tranquila, e a você, Alexandre, agradecer, estamos às horas, eu vejo seu convite para poder esclarecer, porque todo mundo nessa hora, a gente sabe que todo eleitor está, o cidadão de Rio Preto está todo preocupado, mas no momento desse de pandemia, preocupado do que vai acontecer. Mas nós estamos trabalhando para tentar realizar uma melhor eleição, uma eleição com tranquilidade e uma eleição com segurança para o eleitor, para que todos nós ficamos seguros o máximo possível. nós sabemos, o pouco se passou um vídeo de uma pessoa que é uma referência em saúde que foi contaminada, mas nós estamos tentando fazer o Tribunal Superior Eleitoral uma eleição o máximo possível, com a nossa segurança possível. Que bom, né, doutor? E como sempre, o sistema eleitoral brasileiro é mundialmente reconhecido como, se não o mais, um dos mais eficientes do planeta. Doutor, só a questão do WhatsApp, acho que para ficar claro, as pessoas vão ser convocadas aí pessoalmente lá, é só um aviso, não vai pedir dados, então aí para as pessoas estarem atentas para o golpe também, né? É, não, vai ser igual sempre feito pelo cara, então vai receber uma convocação por e-mail, é sempre a primeira vez por e-mail, ou por WhatsApp, aqueles dados, você está convocado, vai trabalhar no dia tal tantas horas, não vai, evidentemente que a justiça eleitoral tem nenhum interesse em saber o número de conta, de barco dele, o número de dinheiro ali, não tem nenhum interesse disso, com certeza. É isso aí, doutor, quero agradecer demais a disponibilidade do senhor, a sua entrevista, também colocar a TV Câmara à disposição da justiça eleitoral aí, para o que for preciso, a gente sabe que daqui a pouco começa aí também a propaganda, e a TV está sempre à disposição da justiça, inclusive, para esses esclarecimentos públicos. Obrigado, doutor. Eu agradeço, e eu estou aí tendo à disposição, e podemos, mais à frente, então, voltar a ter esse bate-papo, que é muito importante para a justiça eleitoral, e eu acho que o cidadão aqui de Rio Preto. Sem dúvida, doutor, certamente o procuraremos muitas vezes ainda. Muito obrigado. Tá aí, doutor Paulo Marcos Vieira, juiz eleitoral, juiz da sétima vara Sílvia de Rio Preto, e também juiz eleitoral da 267 Zona Eleitoral, falando aqui com a gente sobre, enfim, sobre as eleições 2020 aí. E aproveitando, já que o tema é eleições, a gente tem também uma reportagem, um calendário, mais umas informações com os principais números, datas das eleições desse ano. A gente falou aqui alguma coisa por cima, mas a Mari, a Mariana Dyer, separou aí as principais datas para a gente. Vamos conferir? O primeiro turno das eleições municipais de 2020 está marcado para o dia 15 de novembro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, São José do Rio Preto tem 332.540 eleitores aptos a votar neste ano e todos devem ficar atentos ao calendário eleitoral. As regras estão previstas na lei das eleições. Dentro do período de três meses antes das eleições, fica proibida a publicidade institucional dos atos praticados por agentes públicos. E os agentes públicos que são candidatos não podem fazer pronunciamento ou apresentar programas de rádio e televisão. Nesse período, não é possível nomear servidor público municipal ou impedir o exercício da função. É proibido exonerar servidores até a posse dos eleitos. Os servidores públicos que são candidatos devem ser afastados do cargo. As convenções partidárias têm início no dia 31 de agosto. Os candidatos indicados pelo partido para concorrer nas eleições municipais só poderão pedir votos a partir de 27 de setembro, quando começa oficialmente a campanha e a propaganda eleitoral. Mas até essa data, o candidato pode expor na mídia e na internet a sua intenção de concorrer aos cargos de prefeito ou vereador. Perfis em redes sociais e páginas da internet também podem ser criadas para apresentar as propostas. Além disso, é possível arrecadar doações para a campanha, inclusive por meio de plataformas digitais. Além de eleger o prefeito municipal, os eleitores de São José do Rio Preto vão votar para eleger 17 vereadores. Fique atento à nossa programação para mais informações sobre as eleições 2020. Bom, tá aí então, gente, as principais datas aí, mas certamente daqui para frente agora a gente vai falar muito de eleições, está só começando a campanha aí. Estou até recebendo a mensagem aqui dos nossos telespectadores preocupado. Ah, não sei nem quem é candidato ainda, ninguém fala nada. Calma que nem começou a campanha ainda, daqui a pouquinho você vai saber tudo certinho, porque nem foram as convenções. Então, em tese, nós ainda nem temos os candidatos. Isso vai começar tudo agora no... Agora, a partir de agosto, finalzinho de agosto até o dia atoneados de setembro. Então, é até o fim de setembro. Os candidatos estarão postos. Inclusive, a TV Câmara prepara a cobertura especial aqui, entrevista, debate com os candidatos. Vamos ver o que que vai acontecer. Bom, é... Vamos falar um pouquinho da sessão de ontem, porque ontem a gente teve a 26ª sessão eleitoral... Sessão eleitoral, sessão ordinária de 2020. E a gente tem um balanço bacana aí que a jornalista Vivian Lima produziu pra gente. Vamos conferir todos os detalhes da sessão. Olá, você acompanha a partir de agora o balanço da 26ª sessão ordinária de 2020, realizada terça-feira, dia 11 de agosto. Os vereadores aprovaram 11 projetos durante essa sessão, que mais uma vez foi realizada de forma remota como uma medida de proteção contra a disseminação do coronavírus. Em regime de urgência, ou seja, votado tanto em primeira quanto em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei do vereador Jean Dornelas, que dispõe sobre medidas de proteção aos motoristas e cobradores do transporte viário coletivo de passageiros aqui de Rio Preto. O projeto indica algumas ações que as empresas concessionárias devem adotar para proteger esses profissionais durante a pandemia, como a instalação de barreiras físicas, disponibilização de equipamentos de proteção individual e a desinfecção dos veículos. Também em regime de urgência, foi aprovado um projeto de lei complementar do Poder Executivo. A medida dispõe sobre a suspensão do ato de rompimento dos parcelamentos de débitos municipais, permitindo a quitação das prestações em atraso sem que o acordo do parcelamento seja rompido. Essa iniciativa visa atender aqueles contribuintes que foram afetados economicamente pela pandemia do coronavírus. O terceiro projeto analisado em urgência é de autoria do vereador Marco Rilo. A matéria institui o programa Leito para Todos. A medida cria uma fila única emergencial para a gestão de leitos hospitalares em Rio Preto para o gerenciamento para que o Sistema Único de Saúde possa gerenciar toda a capacidade hospitalar da cidade, incluindo leitos públicos e privados. A intenção é garantir acesso universal e igualitário para a internação de pacientes com Covid-19. O critério para a composição dessa fila deve ser de ordem clínica, como aponta o projeto, com base na gravidade do quadro de cada paciente. Na sequência, os vereadores aprovaram, em seguida discussão, projeto de lei complementar do Executivo que trata das regras para pagamento e retenção à fonte do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. De acordo com a Prefeitura, um ajuste na lei que rege esse tema é necessário para a adaptação dessa norma local à legislação nacional. A pauta trouxe ainda um projeto de lei complementar de autoria do vereador Gian Charles Serbeto. A matéria, que foi aprovada em primeira discussão, altera a lei complementar o número 331, visando amparar os guardas civis municipais envolvidos em acidentes de serviço. Agora, vamos falar dos projetos de lei que foram aprovados em segunda discussão. Cinco matérias estavam nesse grupo na pauta dessa terça-feira e são as seguintes. Do Executivo, o projeto que abre no orçamento fiscal do município, um crédito adicional especial no valor de 200 mil reais, conforme convém a ser firmado com o Ministério da Agricultura. Também no Executivo, o projeto que abre no orçamento fiscal do município, um crédito adicional especial no valor de 600 mil reais, conforme convém a ser firmado com o Governo do Estado, vinculado à Secretaria do Emprego. Da vereadora Carina Carolini, o projeto que trata de ações para recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial a autores de violência que se enquadrem na Lei Maria da Penha. Também recebeu parecer favorável o projeto do vereador Renato Pupo, que corrige a grafia de nome de rua no loteamento 7 Vale 3 e de Jean Charles Cerbeto, foi acatada a medida que cria o selo Empresa Solidária para as empresas que aderirem ao programa Destinação Solidária. Último item da pauta era um projeto de resolução de autoria do vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão. A medida sugere a redução do recesso de fim de ano no Legislativo Rio Pretense. Estipula aí o período entre 20 de dezembro e 20 de janeiro para a suspensão das atividades. Essa matéria foi aprovada em primeiro turno. Antes das votações, os vereadores se dedicaram à leitura dos requerimentos. A 26ª sessão contou com 21 requerimentos à votação. Nesses requerimentos estão especialmente congratulações a profissionais, empresas e instituições por ações realizadas à comunidade. Os requerimentos à votação ficaram distribuídos da seguinte maneira. Celso Peixão fez quatro requerimentos, Francisco Júnior, um, Gianda Ornelas, cinco, Márcia Caldas, um, Paulo Paulera, presidente da casa, seis, Renato Pupo, dois, e Zé da Academia, dois. Foram lidas e votadas também quatro moções. Elas são de autorias de José Carlos Marinho, Anderson Branco, Paulo Paulera e Renato Pupo. A resenha da 26ª sessão trouxe também cinco requerimentos ao Executivo. Os autores foram Anderson Branco, Gianda Ornelas, Marco Rilo, Renato Pupo e Zé da Academia. Nesses requerimentos foram solicitadas ao Poder Executivo informações sobre empresas terceirizadas que prestam serviço de transporte escolar, multas aplicadas pelo descumprimento da lei relacionada à operação na linha férrea, situação dos leitos para pacientes com Covid, homologação de concurso público e contratos firmados pela administração com empresas de limpeza. Os vereadores também apresentaram suas indicações. Nesse grupo de reivindicações feitas à Prefeitura, estão em sua maioria pedidos para melhoria de pavimentação, sinalização de trânsito, iluminação pública e limpeza de diversas áreas. As indicações ficaram assim distribuídas. Anderson Branco fez oito indicações. Celso Feixão, onze. Cláudia de Juli, duas. Fábio Marcondes, sete indicações. Francisco Júnior, quatorze indicações. Gerson Furquim, dez. Jean Dornelas, cinco. Jean Charles Cerbeto, uma. Jorge Menezes, uma. José Carlos Marim, duas. Márcia Caldas, dez indicações. Paulo Paulera, dezessete indicações. Pedro Roberto, onze indicações. Renato Pupo, quatro. E o vereador José da Academia, quinze indicações. Esse foi o balanço da vigésima sexta sessão ordinária de dois mil e vinte. Mais informações sobre os projetos que tramitam aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, você acompanha no site do Legislativo, oriopreto.sp.leg.br. Eu fico por aqui, até mais. Tá, então, gente, tudo o que foi discutido na sessão de ontem, só para registrar que até o pessoal comentou, gostou bastante desse novo formato da sessão. Ontem foi a primeira sessão já com a nova regra ali que restringe um pouco de leitura, não tem leitura de indicação, questão ali de declaração de voto em requerimentos foi suprimida e aí cada vereador pôde usar os cinco minutos no pequeno expediente ali, ficou a sessão bem mais agradável, até comentaram comigo sessão mais organizada, falaram, muito bom esse novo formato aí, cada um tem seu tempo ali, fala o que quer, ficou bacana. Só um outro registro aqui que eu recebi da desfile da independência 2020 é cancelado, tradicional parada de 7 de setembro, organizada pela Secretaria de Educação, fica de fora do calendário este ano por conta da pandemia, aquele tradicional desfile ali na Badibacite, que junta as escolas, instituições, as organizações militares, civis, etc, esporte, assistência social, lazer, a fanfarra, tem a parada ali com os carros, etc, infelizmente por conta da pandemia aí, foi cancelada, não tinha condição mesmo de aglomerar aquela multidão ali, o povo gosta de ir lá ver o desfile, infelizmente esse ano não teremos, fica para o ano que vem. Olha só, outra notícia importante, o Poupa Tempo anunciou que vai começar a reabrir paulatinamente aí as suas agências, o atendimento físico, é um atendimento em um primeiro momento para serviços mais essenciais, questão de RG, CNH, etc, mas isso só vale para regiões que estiverem do laranja para cima, laranja, amarelo, vermelho, laranja, amarelo e verde, quem está em regiões do vermelho, não abre, mas a gente tem todas as informações aí de novo com a Vivian Lima, vamos conferir, Vivian. O atendimento presencial nos postos do Poupa Tempo, que foram fechados durante a pandemia, será retomado a partir do dia 19 de agosto, quarta-feira. A reabertura será realizada nas cidades que estão nas fases laranja e amarela do Plano São Paulo. A abertura vai respeitar protocolos sanitários e também o limite de 30% da capacidade de público de cada unidade. Nesta fase, os postos vão priorizar atendimentos com exigência presencial, como, por exemplo, expedição de RG e primeira emissão de CNH. Outra novidade anunciada pelo governo paulista é a ampliação do programa Poupa Tempo de 75 para 340 unidades no Estado. Essa expansão será gradual e feita ao longo de dois anos. Para essa ampliação, o Estado vai unificar DETRAN e Poupa Tempo. Com isso, o conjunto de serviços oferecidos pelo Departamento de Trânsito passará de 72 para 133 tipos. Vivian Lima para o Informativo Coronavírus. Tá aí. Então, gente, se Rio Preto ficar na fase laranja nesta sexta-feira, que acontece o novo anúncio, pode ser que o Poupa Tempo aqui na Antônio de Godó enfrente o Mercadão vá retomando aos poucos a emissão, principalmente do RG. Acho que é a questão mais grave. Tem lugar até que está com fila, porque tem que ter presencial ali. Enfim, vamos torcer para Rio Preto ficar, pelo menos na lá. Torcer não, né? Vamos aguardar aí, porque para muitos está mais do que na hora de Rio Preto dar um tempo aí na vermelha, na fase vermelha, para dar uma segurada na transmissão do vírus e diminuir um pouco o número de internações que os hospitais estão super lotados, UPAs aí, como a gente vem falando ao longo dessa semana, na Santa Casa, 100% de ocupação, falamos ontem com o doutor Nadinho aqui, falamos também com o pessoal do HB, a doutora Amália, diretora do HB, o HB ali, dois leitos só, UTI disponível para a COVID, então a situação não está fácil, a prefeitura correndo para abrir leitos aí, para ninguém ficar desassistido, porque daí seria mesmo o colapso, ainda bem, pelo menos até o momento, quem precisou de UTI teve, o pior vai ser a hora que precisar de uma UTI e não ter uma UTI disponível, então a gente não pode deixar isso acontecer, vamos aguardar o que vai acontecer na sexta-feira. Bom, a gente tem falado aqui também que a empresa que faz a coleta de lixo em Rio Preto, a Constroeste, está pedindo para as famílias que tiverem doente ou suspeito, suspeito de Covid em casa para separar bem o lixo utilizado por essa pessoa doente ou suspeita e fazer uma marcação na embalagem ali para preservar a saúde dos profissionais que fazem a coleta do lixo, a gente tem os detalhes aí com a jornalista Thaís Machado, vamos conferir. Você sabia que é muito importante separar, embalar, fechar bem, desinfetar e sinalizar com uma fita vermelha ou tecido vermelho resíduos de casas ou locais onde existam pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19? A Secretaria Municipal de Um Ambiente e Urbanismo está divulgando a campanha realizada pela concessionária responsável pela coleta de resíduos domiciliares em Rio Preto. O objetivo é diminuir o risco de contágio dos trabalhadores do setor pelo novo coronavírus. A meta é que toda a população adote a medida e que as pessoas saibam que o material descartado e identificado não deve ser tocado. Se existe alguém na sua casa com suspeita ou confirmação de Covid-19, separe todos os resíduos que vão ser descartados em sacos plásticos identificados com fita ou tecido vermelho e pulverize desinfetante. A responsabilidade é de todos nós. a medida que não custa nada e ajuda a preservar a saúde dos guerreiros que catam o nosso lixo, o mesmo vale para vidro quebrado, material perfuro cortante, pedaço de ferro, de arame, de espeto, de churrasco, enfim, para não machucar o pessoal que todo dia passa na frente da nossa casa para recolher lixo. Está aí o recado, então, outro recado, os bares, restaurantes, a gente falou ontem aqui, estão anunciando que vão para cima, na sexta-feira vão abrir alguns bares, restaurantes, que a despeito das proibições vão abrir as portas, dizem que estão cinco meses fechados, sem amparo, muitos quebrando, não vão ter condição de reabrir. E aí, ontem, a prefeitura, diante desse cenário, a prefeitura primeiro mandou uma nota dizendo que vai pôr a vigilância sanitária na rua para multar e lacrar quem desrespeitar, mas daí, o município se sensibilizou e o prefeito Edwin Araújo se reuniu no fim da tarde de ontem com empresários, representantes do setor de bares, restaurantes e o presidente da CIRP, o Kelvin Kaiser. Participaram aí os secretários, etc. e durante a reunião o prefeito reafirmou os empresários, lembrou que tem o decreto estadual em vigor, que segue as normas do Estado e proíbe a abertura desses estabelecimentos nesse momento que o Rio Preto está na fase laranja. Porém, diz a nota, o prefeito designou o secretário de desenvolvimento, Jorge Luiz de Souza, para elaborar um protocolo de retomada da economia já preparando para quando o Rio Preto for para a tal fase amarela, que na fase amarela é a última atualização do plano São Paulo, os bares, restaurantes, academias e salões de beleza podem reabrir com capacidade e horário de funcionamento reduzido. o secretário de saúde diz a nota que afirmou que os números apontam para uma curva decrescente nos próximos 20 dias e que com base nesses dados espera que o Rio Preto vá para a fase amarela em breve. Vamos aguardar porque o anúncio vai vir sexta-feira e um dos itens, um dos principais fatores levados em consideração na hora do Estado de redefinir as cores é o número de leitos. Pelo que a gente tem notícia, os leitos de Rio Preto estão, se não esgotados 100%, bem ali no limite. E participaram dessa reunião os empresários Laís Acorce, Tiago Caparrós, José Luiz Conte Jr. e Santo Chiesa. Está aí, todos donos de bares e restaurantes, não bares, são donos de restaurantes. Vamos aguardar, então, a gente está acompanhando e se algum dos envolvidos tiver interesse em falar aqui com a gente, o espaço está aberto, é isso? E assim, a gente encerra o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre Fernando César, GC e produção da Renata Arantes, da Vivian Lima e da Maristela Calças e do operador de áudio Eduardo Máximo. Lembrando que o momento, como sempre, é de seguir as orientações das autoridades sanitárias, permanecer em casa, sair só para serviço essencial, porque ainda estamos em quarentena, pode não parecer, mas vige uma quarentena. E, se você quiser rever esse programa, que será reprisado logo mais às nove horas da noite e em qualquer ou qualquer hora do dia, da noite e do planeta, você entra no nosso canal no YouTube, que você rever todos os nossos programas que estão no ar desde o início desta pandemia. A gente volta amanhã, a partir das quatro horas da tarde, com mais informações para você. E hoje, 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, a gente termina com 14 bis, nossa linda juventude. É isso aí, homenagem a nós, né? Vamos lá. Tchau, tchau.